Fala galera, eu sou o Lucas, sou o Gabriel, e esse é o canal Mais Um Vídeo. Bom galera, os melhores Tik Toks de comédia. Tente não rir... Ah, eu sou o menos! Quer dizer que acha que eu sou feita de bolo? Ah, eu conheço o perfil dela. What the fuck? Quem tem mais mentalidade? A menina ou o menino adolescente? A menina, pô, a menina não sabe o que faz. Qual é o tamanho da sua mentalidade? Menina! Agora é hora de comer a banana, né? Porque a banana é cálcio, é ferro, dá massa muscular, então vamos comer a banana. Que desgraça, eu cheguei a banana fora. Meu Deus do céu, velho! Táisso? Meu Deus do céu, tô te amando, só vejo aqui. Isso é isso! Ó, ó. Não, amei mesmo! Vai, mas foi seu dedo, tá maluco O que é isso, cara? Porra é isso? O que? O que? É o Chewbacca? Não! É um cavalo que tá fazendo assim com a orelha Ah, tá! É um dromedário! É alguma coisa disso? O cara me pede um açaí essas horas e coloca o nome ainda de seu pai de calcinho Entrega pro seu pai de calcinho Puts! Entrega pro seu pai de calcinho Qual é, velho? Isso é raro demais Ai, gente, dela são muito sinistra Ele comou as paradas What the fuck is that, nigga? Eu vou matar todos vocês aqui, hein Vocês aí vê só, hein Vocês aí vê só Eu vou pegar um por um aqui, hein Ah Joga Eita, deu lençol na lua Voltou a minha voa! Caralho! O que? Todo mundo vai me entender, velho, velho E aí, velho... Não... Quem nunca pensou por isso? Quem nunca pensou por isso? Não, pra um poeta, olha só O cinema pensou por isso O que? Isso é muito real, cara Isso é muito real, cara E aí E aí Vem rana querendo chingar um bolinho E... Todo duro É um poeta É um poeta É um poeta É um poeta Ele tá desmaiado Peraí, saltando com o vassauro Ô fila do ma... Eu pude... Eu pude... É mil canções só pra você Caraca! Igual... Tá maluco Igualzinho, velho Tá maluco Que porra é essa? Caraca, o Sid, velho Igualzinho, mano Eu sou black Eu sou yellow Eu sou red Eu sou John Cena Hahahaha Não... Nós demos esse dinheiro pra ele comprar a bolacha Ele voltou com a bolacha e voltou com o dinheiro Ele voltou... Eu tenho carrefour ali, vamos ver se... Nós demos esse dinheiro pra ele comprar a bolacha Ele voltou com a bolacha e voltou com o dinheiro Hahahaha Não, eu não vou falar a questão Caraca... Mostre o motivo, tio, por que você não traz seus amigos em casa Ô mãe! Você vai nadar? Não... Não... É engravidão É! Não é irmã dele, não? Heeeeh! 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 Eu não sei o que é que é que é que é uma mulher do lado É tudo uma coisa que tá no chão É só jogar no cimento ou no chão que vai dar vários estralhinhos Não é? É muito bom Jam... É muito bom Olha só Um abraço Um abraço Um abraço Eu vou deixar essa imagem aí pra vocês por uns segundos. Olhem bem os detalhes dessa imagem, como ele é perfeitamente feita. Olha só, a cavidade nasal dele, a cavidade bocal. Parece tipo assim, um rosto, tá ligado? Ai, que ilusão. Qual era? Caribalismo, qual era? Oxe, não, acho que ele tirou o som. Ô gatinha, lamentável que o seu cachorro morreu atropelado, tá? Lamentável, mas F pelo seu cachorrinho, sabe? Mas você já ouviu essa música aqui? Ô mano, vamos levar dessa forma assim, por exemplo. Tu é uma Ferrari, e ela te trocou por um Celta. Às vezes ela gosta de Celta, velho. Mas tu continua sendo uma Ferrari, mano. E o que não falta é estrada, tá ligado? Vou ativar na aula, gente. Sim, é... Vou ativar na aula, vai levar. Não, não. O que tu... Gente, não tem que ser... O que é tão grande? O que é tão grande? Matz. Nada de pulsa. Meu Deus, velho, vão acessar o modem para trocar ou vir a senha? Eu odeio o seu ridículo, mau jeito. Vou mandar fazer uma macumba que o teu pau caiu. Desgraçada, manda uma macumba, faz uma macumba que o meu pau caiu e desgraça. Quem tem língua e dedo não passa vergonha não. Eu vou para o hotel com as aparências, eu falo é árabe. Isso para mim está cortando o teu queixo. Será que se você mexer no celular de uma maneira que ele fique menos inclinado, não facilita? Sério. E aí você vai um pouco mais para trás? Vai, 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 vai. Tem que ter uma cadeira mais para trás. Está tudo bem? Não, tudo bem. Não, tudo bem. Cabelo todo bem. Uma denúncia, a pessoa compra a rosquinha de boa. Aí chegou o quê? Essas pedras bubônicas aqui, umas pedras bubônicas. Como é que pode? Quero ver todo mundo comentando lá na marca. Impossível, tá? Eu quero uma rosquinha! Serraça. Mala... Mala... A menina foi jogar uma garrafinha de água no lixo e o celular dela caiu. Não dá nem para ver, mas está lá dentro. Dá para ver o celular. Olha ele, dá para ver. E a boa notícia é que só passa a partir de 22 horas. Mas está ali, é porque ele apagou agora. Assim... Olha ele, olha. Olha, tudo o celular. 13h52 da manhã, parte 1. Abre aí, eu não sei abrir essa porta aqui. Não consegue abrir? Tenta abrir ela. Abrir! O quê? Parou das sinistras às 3 horas da manhã, é isso? Eita! Entra no carro aí. É esse carro do Vicky? Do pai da Vicky. Porra! Tio, que porra! Tio, que porra! Tio, vai quebrar! Eu vou quebrar! Ah, porra aí! Porra, deixaram nem a continuação, velho. E ela... Caraca, que mancada, velho. Valeu, mora! Tamo junto, mano. Sensacional. Tá ligado? Os caras... Gostei, gostei. Gostei. Não sou muito fã de TikTok. Ah, tem vídeo legal, Lávio. Não tem vídeo nada a ver. O bizarro é que a gente foi de... Caraca, ele baixou o TikTok pra... Ué, você não tem TikTok? É mesmo, né? É bizarro isso, mano. Até ano passado, a gente zoava quem baixava TikTok. Hoje em dia, você é zoado, você não tem. É, né? É muito estranho como o mundo funciona. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri